Olá, oitavoana, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que tá, mas se não tiver, tudo vai melhorar. Dando continuidade ao nosso conteúdo, a semana passada aqui nós trabalhamos a questão sobre as revoltas dos malês, né? O levante dos malês e também a revolta da cabanagem, né? O que eu quero que vocês percebam desde já, esses dois que a gente trabalhou na semana passada, ele é entendido como levantes ou revoltas, tá? Ocorreram devido ao contexto do período regencial, o que foi o período regencial? Na qual o Brasil foi governado por diversos governadores ao mesmo tempo, que foi de 1831 a 1840, lembra? E quando em 1840 é que vai ocorrer o golpe da maioridade, mas isso aí é só lá pra próxima aula que eu vou explicar sobre o golpe pra vocês, tá bom? Mas, enquanto isso, o Brasil todo descontente, as províncias todas descontentes de como os governadores estavam lidando com diversas questões econômicas, sociais e políticas foram geradas em diversos pontos do Brasil, levantes ou se não revoltas contra o governo imperial. Tranquilo, pessoal. Alguma dúvida até aí? Posso prosseguir? Ótimo. Vocês pegam seus materiais, seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu livro de história, vocês vão colocar no capítulo 8, pessoal, na página 188, e a gente vai trabalhar até a página 191. O que é que a gente vai trabalhar hoje? A Revolução da Farroupilha, que vai ocorrer lá em 1835. Professor, mas na aula passada, o Levanto dos Malês também começou em 1835. Isso mesmo. Eram diversas revoltas que estavam ocorrendo no mesmo tempo, ao mesmo tempo. A única diferença é que era espaço diferente. A Revolta dos Malês, ou o Levanto dos Malês, ocorreu em Salvador. E a Farroupilha vai ocorrer no Rio Grande do Sul. E as suas características e os personagens são outros, mas os motivos têm algumas semelhanças. Ok, pessoal? Vamos lá. Primeiro aqui que eu trago pra vocês. O que foi o presidencial? Apenas a nível de sintetizar o que eu já expliquei aqui pra vocês. O que foi o presidencial? Lembra da abdicação do Dom Pedro I, né? Ele vai abdicar em 1831. A elite agrária no poder e as lutas internas entre os grupos sociais. A elite agrária, que eram os governantes, enquanto estavam com diversas lutas sociais. E a regência, a experiência republicana, período agitado, né? Revoltas. Um vazio econômico. Foi vazio econômico. Porque os governadores não sabiam lidar com tudo que estava ocorrendo no Brasil. Aí vamos aqui. Duas faces. O avanço liberal. Regência Trina provisória, né? Criação da Guarda Nacional. Aqui, pessoal. Regência Trina, que eu expliquei pra vocês. Depois vem a regência UNA, né? Mais autonomia nas províncias. O que foi que ocorreu na regência Trina? Né? A criação da Guarda Nacional. O ato adicional de 1834, mais autonomia nas províncias, menos centralizado. O regresso conservador, né? Que aqui é a regência UNA, Feijão Araújo Lima. Tentado de descentralização do poder. Aqui é uma característica geral do período regencial. Nesse período aqui, ó. 1831 e 1835, vai ocorrer, pessoal, lá no Rio Grande do Sul, a revolução, 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 da farroupilha. Ou, se não, a revolta dos farrapos. Vocês vão entender o porquê desse nome na aula de hoje, tá bom? Aí, República de Rio Grande, aí, sim. Aqui está o limite do Brasil. Perdão. O limite do Brasil. E aqui, o Rio Grande do Sul, que faz de vida com o Uruguai, né? Com o Paraguai e também com a Argentina. Mas é o seguinte. O que é que o Rio Grande do Sul buscava? A revolução do Rio Grande do Sul foi semelhante com a Revolução da Bahia? Alguns pontos, sim. Mas a Revolução do Rio Grande do Sul era separatista. O que é uma Revolução separatista? Eles buscavam a independência. O Rio Grande do Sul queria, buscava, tinha como objetivo se tornar independente do Brasil e, automaticamente, se tornando uma república, se tornando um país. Então, não seria mais uma província do Rio Grande do Sul. E, sim, seria uma república rio-grandense, a qual a capital seria, justamente, Santa Maria. Ok, pessoal? Aí, aqui. Quais foram as causas da Revolução? A questão econômica. O Rio Grande do Sul era o maior produtor de charque, carne de sol, né? Do Brasil e sofria grandes concorrências com charque, plantio, Uruguai e Argentina. O que é que eu quero deixar claro aqui pra vocês também? Nas outras revoltas, como a da cabanagem e a dos malês, o que é que vai marcar? Quem vai participar é a população, é o povo, é a massa, tá? É os trabalhadores do campo, é os artesãos, é os escravizados, é os escravizados. E vai fazer as revoltas, as outras revoltas. Na Revolução da Farroupilha é diferente. Quem vai participar só é somente a elite. Por isso que a Revolta da Farroupilha não vai ter tanto sucesso assim. Porque a elite, a elite, ela é justamente a minoria. A minoria não tem força nesse caso. Tem poder aquisitivo. Mas se tratando de prologar a guerra, de prologar a luta, não tem, tá bom? Então vamos lá. Aí eu dividi aqui, pessoal. Dividi aqui em três pontos, tá bom? O que é que eles buscavam? A gente já sabia que a carne de sol, que era o principal base econômica do Rio Grande do Sul, sabe o quê? Cara, né? E sobretudo, estavam concorrendo com as carnes de sol do Uruguai e da Argentina. Aqui, os estanceiros exigiam o quê? Qual era o objetivo deles? Redução do preço do sol, que é da carne de sol. Matéria-prima básica para a produção da charque. Eles buscavam a redução do preço do sal, na verdade, porque aí eles conseguiam controlar a produção da carne de sol, né? Da charque, especificamente. Aí redução dos impostos sobre a charque brasileira, do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a charque do Rio Grande do Sul, muito alto, o valor muito elevado. Quando você ia para o Uruguai, ou para o Paraguai, ou se não, para a Argentina, o valor da carne de sol era baixo. Então, a região ali em torno do Rio Grande do Sul preferia negociar com os países externos, aliás, preferia negociar com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, e não queria negociar com o Rio Grande do Sul, porque a carne era elevada. O aumento dos impostos sobre a charque importada para acabar com a concorrência com a charque brasileira. Esses foram os principais objetivos, né? Mas por trás desse daí, pessoal, eles buscavam a independência, tá ok? Vamos lá. A farroupilha, quando ocorreu? Foram 10 anos, 10 anos de luta, né? 1835 a 1845, justamente o mesmo ano da Revolta dos Malês. Onde ocorreu? Rio Grande do Sul. Quem é que fez ali o início? Quem liderou as batalhas? O líder Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro. Então, esses eram justamente os líderes da Revolução da Farroupilha. Eles eram representantes da elite agrária, dos grandes proprietários de terra. Professor, essa revolta teve muito sucesso? Não, porque eles tinham poder aquisitivo, mas não tinham força de batalha. Mas de forma mais detalhada. A Guerra dos Farrapos, ou a Guerra das Farroupilhas, também chamada de Revolução Farroupilha, foi a mais longa guerra civil brasileira. Durou 10 anos. Foi liderada pela classe dominante gaúcha, formada por fazendeiros de gado, que usou as camadas pela população como massa de apoio no processo de luta. Então, por mais que o objetivo ali partiu justamente de quem? Dos grandes proprietários de terra. Mas chegou a um certo ponto que os grandes proprietários de terra passou a usar a massa. Quem era a massa? Os seus escravizados para lutar. Mas, mesmo assim, não foram suficientes, porque o Brasil tinha criado o quê? recentemente, a Força Nacional. E essa Força Nacional, a criação da Força Nacional, foi um fator muito importante, porque, enquanto a Força Nacional e a Municipal tentavam combater a Revolta dos Malês em Salvador, o governo também enviava lá para a Revolução da Farrapilha a Força Nacional, para controlar todos os rebeldes. Mas esses rebeldes eram os escravizados? Os escravizados eram forçados para o campo de batalha, amando os seus patrões. Então, essa guerra não vai durar, vai ser basicamente um fracasso. Por que um fracasso? Porque eles não vão conseguir lidar com a Força Nacional. E essa revolução foi gerada pelos interesses da elite agrária, dos grandes fazendeiros, como eu já falei aqui para vocês. Vamos lá. Professor, então, por que estavam ocorrendo tantas revoltas no Brasil? Revolta da Farrapilha, Sabinada, Cabanagem, Revolta dos Malês, né? E tantos outros que estavam ocorrendo em diversos pontos do Nordeste também, como a Revolta das Abelhas na Paraíba, né? A Revolta da Princesa Isabel também na Paraíba. Enfim, era o seguinte. No Brasil, entre 1831 e 1841, existia, na verdade, pessoal, uma desordem. Uma desordem social, péssimas condições de trabalho, péssimas condições de higiene, a escravidão, né? A escravidão a cada dia tornava grandes proporções, né? As condições de trabalho, no caso não somente de higiene, como eu já falei, mas também do próprio modo de como a classe agrária tratava os escravizados. Se os escravizados eram a base da economia, a base da mão de obra. Então, alguns países estrangeiros, aliás, alguns países fora da América, já tinham abolido a escravidão. Países da América já haviam abolido a escravidão. E por que em 1831 o Brasil ainda mantinha a escravidão? Se outros países já tinham abolido. Se outros países já tinham passado por um processo de reestruturação, já tinham colocado em prática outros sistemas políticos, como, por exemplo, a República. Depois da monarquia imperial, o que foi consolidado foram a República. O Brasil vivia um período imperialista, monárquico, onde o poder estava centrado na mão do rei. Nesse caso aqui, não existia o rei, porque o rei Dom Pedro I, ele abricou, ele saiu, renunciou ao trono e viajou para Portugal. Depois ele retorna, mas aí ele morre. Mas nesse período aqui, os governantes. Eram três governantes que estavam ali tentando apaziguar a situação. Mas são três governantes com ideologias diferentes. Entre eles, eles não se combinavam. Um dava uma ordem, outro dava outra ordem, porque os três eram de partidos diferentes. E tinham pensamentos e ideias diferentes. Enquanto isso, o Brasil era assolado, sofria as mazeras, os fragelos, tanto da escravidão, como também de outros países que vinham para o Brasil a fim de tentar, a fim de tentar, na verdade, conseguir alguns bens no território brasileiro e ser enviado para os seus países. Então, desde o processo da colonização, o Brasil sempre foi explorado por outros países. Desde o processo da escravidão, o Brasil manteve ali, até em 1889, a monarquia. Enquanto outros países já estavam no sistema republicano. O sistema republicano visa, pessoal, sobretudo a questão da democracia, que é o direito de todos. E o Brasil permaneceu por muito tempo. Então, isso, no dia 27 de 1835, começou a Revolução da Farropilha. Devido a diversos conflitos de interesse, diversos conflitos de interesse que estavam gerando o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul almejava para o seu território a independência. A partir de hoje em diante, eu vou se tornar a República Grandeniense. do Rio Grande do Sul. Mas, para o Rio Grande do Sul romper com o Brasil, ele teria que ter autorização de quem? Do Brasil. Que era governado por governadores. Mas, se esses governadores dessem essa autorização para o Rio Grande do Sul, o que é que geraria? Uma lacuna. Porque a grande maioria, a grande maioria, grande parte da economia que o Brasil sustentava era do Rio Grande do Sul. E, se o Rio Grande do Sul se tornasse independente, a partir daquele momento, o Rio Grande do Sul não tinha mais nenhum vínculo nem político e nem econômico com o Brasil. A não ser através do diálogo do estabelecimento de regras. Mas, cada país agora ia ter, tanto o Rio Grande do Sul como o Brasil, seriam dois países, dois países, dois territórios, uma a um, monarquia, que é o caso do Brasil, e o Rio Grande do Sul buscava ser independente e ser republicano. Assim, ele conseguiria estabelecer suas próprias regras, conseguiria manter o valor do sal, como também o valor da charque, no preço ideal, que fosse acessível e, assim, ser para a venda. Entende, pessoal? Então, quais foram as consequências da Revolução da Farroupilha? Foram essas, justamente, essas daqui, pessoal. Fundaram em Laguna a República Catarinense, ou Juliana, porém, logo depois, foi recuperada pelas tropas alegais. Então, eles chegaram a implantar uma república, República Catarinense. O que é república, pessoal? É uma forma de governo. Do mesmo jeito que a monarquia é uma forma de governo. Agora, uma forma de governo que, na minha concepção, um pouco ultrapassada para o contexto atual. Mas, naquele período, existiam duas formas, várias formas de governo. Dentre a monarquia e a república. Então, lá na rio da Catarina, de Santa Catarina, colocaram em prática a república. Mas, logo em seguida, foram tomadas pelas tropas brasileiras. Perderam força, pois não contavam com o apoio da população e a economia dependia de outros estados. Concordam com isso? Sim. Por que não contavam? Quanto foi a população? Porque a população não defendia a independência do Rio Grande do Sul. Pelo contrário. Eles defendiam melhores condições de trabalho e o fim da escravidão. Essa questão de independência do Rio Grande do Sul foi gerada, como eu falei para vocês, pela elite. E não pelas tropas. E não pela massa. E não pelo povo. Pela população, melhor dizer. E aqui, pessoal, a gente está ensinando a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem vou trabalhar para vocês o que foi o golpe da maioridade. O golpe da maioridade, pessoal, foi o fim do período regencial. O golpe entra. A população vai às ruas pedir o fim dos governantes. Se os governantes saiam do poder e coloque um imperador. Mas vocês vão perceber na próxima aula que deu um golpe. E esse golpe levou Dom Pedro II a assumir o Império do Brasil lá em 1841. Pessoal, nos últimos dias saiu uma pesquisa lá nos Estados Unidos que agora fugiu aqui o nome que o índice de depressão subiu, infelizmente, como também de suicídio. E eu vou lançando aqui essa mensagem justamente para aquelas pessoas que pensam que depressão é safadeza, que depressão é, na verdade, brincadeira. não, pessoal. Pelo contrário. E desculpa pelo ter utilizado o nome safadeza, mas eu estou falando isso porque é a linguagem, na verdade, comum que normalmente muitas pessoas ainda insistem em manter, dizer que isso aí é brincadeira. E eu lanço justamente essa reflexão para vocês, que é cuide do seu corpo porque você mora nele. Cuidar, porque não é somente você que mora nele, né? Na verdade, sua alma mora nele. Então, observe as pessoas que estão em seu entorno, pessoas que estão passando por momentos assim, um pouquinho complicados da vida, né? Para ver quais são os sintomas da depressão e assim tomar as medidas cabíveis, tá, pessoal? Do mais, fiquem em paz, fiquem bem. Estou com imensa saudade de vocês, gosto muito da interação de vocês, tá bom? E eu espero ver logo vocês na sala de aula para a gente dar risada, para a gente rir, para a gente aprender, para a gente trocar experiências, tá? a nível de conteúdo, a nível de aprendizagem, tá bom, galera? Não esqueça de fazer atividade que está logo aqui abaixo e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, viu, galera? Valeu! Fiquem em paz! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!